Oi, que legal ter você por aqui. Meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. A gente vai resolver uma questão de um método que é de uma construção auxiliar, né? Você tem que traçar aquela reta. Se você for ficar tentando completar ângulos aqui, mesmo sabendo que esse lado AC é igual a esse lado BD, como diz a figura, na figura está dizendo que BD tem a mesma medida de AC, esse ângulo vale 50, X65, ele quer saber qual é a medida de X. E se você não traçar a reta certa, ou se você não fizer a construção correta, você vai rodar, rodar, rodar e não vai conseguir resolver. Mas antes de eu te dar esse, digamos assim, esse macete, esse caminho, esse pulo do gato, eu quero te pedir para você me ajudar compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e dando aquele like maravilhoso para ajudar esse canal. A gente está crescendo pouco a pouco, sempre assim, mas não tem problema. A gente gosta de ficar aqui, eu gosto de ficar aqui, sempre passando coisas diferentes para você. Você que é professor, que está aqui sempre me auxiliando, falando Pô, professor, legal, eu estou aprendendo muito contigo, minhas aulas melhoraram. Nossa, você não sabe como é que isso me deixa contente. A minha intenção aqui maior é melhorar a matemática desse país. É uma missão que eu tenho e se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou conseguir, acho que já estou conseguindo com a ajuda de vocês. Mas vamos lá, esse tipo de problema aqui, ele envolve dois pedaços. Primeiro, é uma parte que você tem que traçar essa reta. Mas com que intuito? Primeiro, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou fazer aqui dois triângulos. Vou fazer um triângulo aqui, rapidinho. e vou colocar esse triângulo dessa forma. E vou colocar um triângulo, digamos assim, entre aspas, parecido, mas numa posição diferente. Tá, aí você fala, beleza, mas esse triângulo é aquele lá? Não, não, não é não. Eu só espero que você tenha um pouquinho de paciência e fique comigo até o final, porque depois disso você vai resolver todas as questões desse tipo. Nesses dois triângulos, imagine o seguinte, que esse lado aqui vale, sei lá, A, esse aqui vale B e esse ângulo aqui vale alfa. Se nesse outro triângulo, esse lado vale A, esse aqui está valendo B e esse ângulo está valendo alfa, eu posso dizer que esses dois triângulos são triângulos congruentes. Eles são iguais, sabe? Pera aí que chama, eles são iguais sim. Eu posso até afirmar que esse lado, com certeza, é igual a esse. Por quê? Porque ele tem dois lados congruentes e o ângulo entre eles é o mesmo ângulo. A gente chama esse tipo de congruência de lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Aqui no nosso canal, eu vou deixar aqui embaixo um link para que você assista essa aula de congruência, que eu falo muito minuciosamente, não somente desse caso de congruência, mas de outros casos de congruência também. Primeiro passo. Eu sempre começo o vídeo falando do que eu vou precisar. Se não sai atropelando, você para na metade do vídeo, porque é o que eu faria. Pô, não estou entendendo nada. Então, isso aqui é o primeiro lance que a gente tem que saber para resolver uma questão. Congruência, a gente tem que estar assim muito afiado para resolver questões de geometria. Esse triângulo aqui, o triângulo ACD, esse ângulo é um ângulo externo. E por ser um ângulo externo, ele é a soma dos outros dois. É a soma desse com esse. Peraí, Cristiano, isso eu não sabia. Ângulo externo, a gente sempre fala de teorema do ângulo externo. Esse ângulo tem que ser a soma desse ângulo com esse ângulo. Teorema do ângulo externo. Vou fazer aqui do lado para você, para que você entenda o que eu vou resolver, o que eu estou fazendo naquele cantinho, tá? Então, vamos colocar aqui, hein? Ó, teorema do ângulo externo. Só não vou escrever teorema do ângulo externo aqui no quadro, tá? Mas é o teorema do ângulo externo. Deixa eu botar aqui. Toda vez que você prolonga um dos lados do triângulo, sempre que você prolonga um dos lados do triângulo, você tem o que nós chamamos de ângulo externo. Então, se esse ângulo aqui, por exemplo, é alfa e esse ângulo aqui é beta, esse ângulo, que é o ângulo externo, ele vai valer a soma desses dois, ou seja, alfa mais beta. Repetindo, é o teorema do ângulo externo. Então, do mesmo modo que isso aqui aconteceu, eu posso afirmar aqui, ó, que esse ângulo, vou botar aqui para cá, ó, é x mais 50. É, por quê? Porque ele é o ângulo externo do triângulo, vou botar uma setinha aqui, né? Ele é o ângulo externo do triângulo ADC. Ele vale x mais 50. Você fala, tá, mas você até agora não achou o valor de x. Vamos agora partir para a briga, digamos assim. Sendo ele x mais 50, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir esse x mais 50 em duas partes. Eu vou dividi-lo, olha o que eu vou fazer, hein, querido, ó. Ele vale x mais 50, vale. Então, eu vou dizer que esse aqui, esse pedaço aqui é 50, e esse pedaço é x. Eu dividi desse modo. Então, sabendo que esse ângulo é x mais 50, sabendo que todo esse ângulo é x mais 50, e o que eu fiz, eu dividi esse ângulo para lá, 50 para kx. Qual o problema? Nenhum. Absolutamente nenhum problema. Desculpa a minha rouquidão, tá? Essa aqui está comigo já há um tempo. Absolutamente problema nenhum. Absolutamente problema nenhum. Agora, pense comigo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Qualquer triângulo. Se aqui vale 50 e aqui 65, 50 mais 65 dá 115. 115 para chegar a 180 faltam 65 graus. Opa, opa, 65 graus aqui, 65 graus aqui. Se esses dois ângulos são iguais, implica dizer que esses dois lados são iguais. Esse lado tem a mesma medida desse. Porque esse ângulo é 65 graus, e ao fazer, ao traçar essa reta, deixando esse ângulo aqui de 50 graus, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. 65 mais 50 dá 115. 115 para chegar a 180 falta 65. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo e todo triângulo em que temos dois ângulos iguais, também temos dois lados iguais. É a grande característica, digamos assim, do triângulo isósceles. Então, se eu chamar esse lado aqui de B, esse lado aqui também tem que ser B. Olha para cá, para cá, e lembra do que nós falamos aqui. O que você tem que lembrar? A, B, no meio deles tem um ângulo X. A, B, no meio deles tem um ângulo X. O que eu posso afirmar? Vou chamar esse ponto aqui de P. O que eu posso afirmar sobre o triângulo? Vamos colocar o triângulo. É D, C, A, DAC. O que eu posso afirmar sobre o triângulo? DAC. E também posso afirmar sobre o triângulo DPB. D, P, B. Eu posso afirmar que eles são congruentes. Congruentes por que tipo de congruência? Nós acabamos de ver. Lado, ângulo, lado. Logo, se eles são congruentes, aqui é X, aqui, peraí, esse triângulo aqui é X, oposto ao ângulo B, oposto ao lado B, é o ângulo de 50. Oposto ao lado B, é 50 também. Porque os triângulos são congruentes. Sendo eles congruentes, eles têm os mesmos ângulos. Além de ter os mesmos lados, olha, eles têm que ter os mesmos ângulos. Então, se nesse triângulo oposto ao lado B é o 50, nesse triângulo, que é congruente a esse, é o mesmo, tem as mesmas medidas, oposto ao B também tem que valer 50. Aí ficou um pouco mais fácil, né? Por que ficou mais fácil, Cristiano? Porque agora eu tenho que o 65 é ângulo externo desses dois aqui. O 65 é a soma de X mais 50. Vamos colocar aqui mesmo. X mais 50 é igual a 65. E se X mais 50 é igual a 65, o valor de X é 15 graus. E essa é a nossa resposta. Questão linda. Questão linda. Questão linda, linda, linda. Se você tratá-la com carinho, ela te dá a resposta de cara assim. Curtiu? Dá uma olhada aí na questão. Tira aquele pente do quadro para depois você tentar resolver sozinho, que eu sei que você gosta de fazer isso. Não se esqueça de deixar nos comentários aí a sua outra solução, caso você tenha feito. Se você, por acaso, gostaria de compartilhar isso com aquele seu amigo que vai fazer aquela prova mais elaborada e tal, ou aquele entusiasta de matemática, coloque seu comentário aí. Não esqueça de dar o like. Não se esqueça de compartilhar para que esse canal possa explodir e chegar a matemática de qualidade por todo esse brazozão todo, que é o que eu mais quero, o que eu mais queria. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.